Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos ao canal Olho de Deus Celebridades. Por aqui mais uma vez trazendo as últimas tretas dos famosos dos reality shows brasileiros. A noite de ontem acabou acontecendo tudo mais um pouco. Neste vídeo trago um pouco de tudo que rolou na primeira festa no Big Brother Brasil 23 para vocês. Mas vamos te contar tudo, mas antes pedimos para você que é novo por aqui que se inscreva no canal deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E vamos com as últimas notícias bombas do BBB 23. Meus amores, ontem rolou a primeira festa como estava prevista, e com participação de nada mais nada menos de Anitta para esquentar tudo por lá. Bruna e Gustavo não resistiram à paixão que vinham demonstrando e acabaram se beijando muito, a atriz Bruna e Gabriel também se entregaram e se beijaram, e não parou só neles. Não. Teve também um beijaço entre o famoso Mosca e Fred Nicasio, que também não ficaram para trás e protagonizaram o maior beijo da noite. Na ocasião a cantora da noite ficou surpresa e mostrou espanto com tudo que estava vendo. Mas a noite de ontem não foi marcada só com coisas boas não. Teve muito choro e uma grande bronca de Boninho e da produção. Veja só. As puxadas de orelhas do Big Boss já começaram no BBB 23. Os brothers conversavam sobre alguns comunicados que a produção faz, quando Boninho apareceu para dar outro recado. Dessa vez, para avisar que isso não pode mais acontecer, caso contrário poderá ser expulso do reality, ou seja, não podem comentar qualquer informação que é dada. Na hora exata, cara de sapato e Amanda, Domitila e César falavam sobre os alertas para que acordassem, a voz apareceu, exigindo que eles mudassem de assunto imediatamente. E disse. Atenção, senhores, as conversas ficam e terminam no momento em que a gente fala. Dali em diante, segue outra história, muito obrigado. Senhores, a gente fala, vocês ouvem, apagam e seguem a história, disse Boninho sem temer. Pessoal, vocês não acham que, esse deveria ser o comportamento de Careli na fazenda? Acho que assim, peões teriam mais respeito pelo programa. O que vocês acham? Comentem abaixo, meus queridos. A opinião de vocês é muito, muito importante para nosso trabalho. Continuando. O confinado Fred Nicásio, não conseguiu segurar a emoção ao perceber a grandiosidade do programa Show da Globo, o BBB 2013 na madrugada desta quinta-feira dia 19, ele começou um desabafo com a amiga de confinamento, Marvila e Domitila. A cantora fazia uma declaração para suas frentes, quando o médico a interrompeu e começou a dizer de suas próprias histórias de vida e emocionou. Ele lembrou de detalhes da sua vida, desde que foi expulso de casa por ser gay e não controlou e chorou muito. O brother disse ainda dos momentos de luta durante a faculdade e como o apoio dos amigos foi muito importante naquele momento tão difícil. Na noite de ontem, Tadeu Schmidt apareceu ao vivo para dar a informação ao vivo de que os participantes não estariam mais juntos em duplas, após três dias ligados um ao outro. E a produção resolveu aliviar um pouco a situação dos 22 moradores da casa mais vigiada do Brasil. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt.